Foi na travessa da palha Trazendo ao lado de outra amante Linha-se encargo de lento Em ar de bocação Trazendo ao lado de outra amante Linha-se encargo de lento Em ar de bocação Na taberna de viagem Entre muita pastagem Enfrentei o chão branco Porque a mulher que trazia Com certeza não falia Nem sombra do meu amor Porque a mulher que trazia Com certeza não falia Nem sombra do meu amor Para ver quem tinha mais querido Cantámos ao desafio Eu e essa outra qualquer Estrela 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 Obrigado.